E aí Ah, acabou o chocolate. Gol do ponto, 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 ponto. Melhor set. Ai meu Deus, olha que as edições. Eu adoro esse aqui ó, musa. Minha cara. Você conseguiu? E aí Ah! 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 Tchau, tchau. Chocolate. Caminha a passos largos. Abre o freezer e adiciona o chão. Não que eu vou ter que sair andando e vou ter que ir lá fazer um negócio. Amor, me ajuda! Ninguém mandou casar com uma estrela. Primeira etapa vencida, vamos à segunda etapa. Você vai precisar de uma leiteira com fogo. Colocar o amido no leite. Acendeu aqui, jogou o leite. Aí você pega o chocolate. Lá da minha mão, tá, gente? O gel, o que é isso? Cleaning. Olha. Após isso, você volta para a sua geladeira. É o seguinte, você começa pela pontinha ou pelo fundo ou o óleo. Muito bom, seria? Temos esse utensílico mágico. Produção, qual é o nome? Tostez. Tostez. Eu vou pôr aqui no pãozinho. Eu tô ansiosa. Já coloquei aqui no tostex. Estou esperando dar uma derretidinha. Já coloquei três de uma vez. Como? Só uma vez em desquisa. Eu vou fazer o último com vários deles. Colocar vários pedacinhos de vários aqui. Prontinho, gente. Eu falei pra vocês, por assim. Porque com todos eles, uma delícia. Nossa. Esse de avelã. Cadê o de avelã? E aí, Tidinho? Mano. Nossa, que delícia, meu Deus. Eu, preguiçosa que sou e amante de um expresso, vou fazer o café da máquina, que torna a receita muito mais rápida. Som da paz da minha manhã. Agora, eu coloco um pouquinho de canela. Um pouquinho. O chocolate que eu vou adicionar aqui. E aí, o ápice da receita. Ao invés de eu usar uma colherzinha, um palitinho, alguma coisa para misturar o meu café. Esse daqui é a lingona. Ela vem numa embalagem assim. Porque ela é uma lingona. E misturo. Ó, ele vai derretendo no café. Se você quiser... E eu gosto de fazer isso. Eu pego mais. Falei. Café e chocolate. Chocolate e café. Eu, nesse meio. Só pra usufruir. Sem regra, na quantidade de chocolate. Por isso que eu vou rolar. Como é um café da manhã, vou dar uma melhorada. Vou adicionar a musa. É muito cremoso. Também é zero açúcar. Café da manhã de uma chocolate. Em quarentena. Que já tá tendo que inovar. Nossa senhora. Olha isso. É muito cremoso. É muito fofinho. E aí, mexeu. Sobrou? Sobrou? É. Recomendo pra fazer nas segundas-feiras. Vou fazer fatias mais largas. Pra que ela fique mais um... Tipo um bombom. A tampa é mais complicada que ela fica... Vejo vocês em uma hora. Quando elas estiverem congeladas. Não aguento mais esperar. Não passaram nem 20 minutos. Cheiro perfeito. Esse chocolate é bem macio. Quebrei em pedacinhos os meus filhinhos aqui. Agora vamos para o micro-unhos. Vou pegar com duas garfinhas das bananas e mergulhar no chocolate. Com a ajuda do garfinho eu vou tirar o excesso. Nossas bananinhas estão cobertas. Elas já estão meio solidificadas. Então a gente vai colocar agora de volta no freezer. Tadã! Tá bom. Querem experimentar? Tá gravando? Bah, é muito bom. Tadã! 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 Tadã!